Eu acho que o João precisa se internar, meu. Bernardo, o João já foi internado uma vez e não adiantou nada, cara. Mas, velho, é que nem o cara falou, tá ligado? Lá na palestra. Quando o viciado tá afim de se curar, o tratamento tem muito mais chance de funcionar, velho. É, e o João sempre foi internado à força pela família, né? Ok, mas que eu saiba, o João não quer se internar. Tá bom, mas e se ele mudar de ideia? Como? Não sei, mas é o que eu vou tentar fazer agora, meu. Eu vou com você. Peraí, eu vou junto. Não, 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 não. Peraí, eu vou sozinho. Por quê, amor? E se for todo mundo, tem muito mais chance dele se inibir. Acho melhor eu sozinho. Lembra o que aconteceu no colégio? Tá, tá bom, mas se você precisar de alguma coisa, liga pra gente. Tá bom. Bom, fui. Caramba, onde é que será que tá o João, hein? E aí, doutor? Tá tudo bem comigo? O meu desinteresse sexual é por causa de um problema físico? Caraca, gente. Vocês estão vendo esse domingo mesmo? Aquele desgraçado tem ramo azulante. Ai, o cafajete do Hondurinha. É quando eu queria sentir o jota. Nossa, você adora que minha mãe queria. Dava casa, comida, roupa lavada, cartão bonzão de greve. Aí ele falava... Que safado! Que safado! Caramba, em cima das outras, o dinheiro da Azuleide é roxo. Olha, a gente tem que dar um contra o altidão nesse safado. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Que a paz de Deus esteja com ele, sua imaculada família e seus companheiros. Que o novo convertido seja bem-vindo. Vamo lá, né? Xucra, seu Jamal, dona Lívia. Obrigado de coração aqui pelo cozido, que deve estar ótimo, mas agora ótimo. Cozido, Bruno? O que é isso? Não? São cores que fez sem gê. Faça-me o favor. Cozido. É, Rabide. É um prato tradicional do Irã. Feito de frango com molho de romã e amêndoas. Entendi. Aquele que se converte deve estar sempre em busca de sabedoria e conhecimento sobre o Islã, até sentir que é uma nova pessoa. Alhamdulillah. Graças a Deus. Xucra, Sheik e Samadhi. Obrigado por mais esse ensinamento e eu prometo que eu vou me empenhar em conhecer cada vez melhor as leis e os costumes islâmicos. E como prova disso, eu queria fazer um pedido ao senhor, seu Jamal. Amém? O que você quer, rapaz? Então, eu queria pedir a mão da Samira em casamento. Agora que eu sou muçulmano, será que o senhor abençoa o nosso casamento? Eu vou por lá, meu irmão. Esses caras não vão me pegar, eles não vão me pegar. Eu vou por lá. João, o que você está fazendo aí, velho? Cuidado, Bernardo. Eles vão te pegar, meu irmão. Eles quem? Esses caras de preto. Eu acho que eles são da polícia. João, não tem ninguém aqui, velho. Só tem nós dois. Tem sim, tem sim, tem sim. Eles estão do teu lado, Bernardo. Tá bom, tá. Demorou, eu tô vendo. Agora, calma. Eles não vão fazer nada. Sai daí, velho. Vem pra cá, por favor. Não, meu irmão. Eles vão me prender, Bernardo. Se não fizerem coisa pior, eu vou pular, meu irmão. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou fazer nada. Obrigado.